Me dá a mão! Você consegue! Me dá a mão! Vem! 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 Vem, Ser! Vem logo! Vem, não desiste! Sobe! Vem! Sobe, mãe! Espere! Vem, Ser! Vem, vem, aqui. Por que isso? Vem. Vem, vem. Vem cá, sua desgraçada. Vem cá, sua desgraçada. Vem, vem. Vem cá, sua desgraçada. Grande tiro. Isso aí, meu filho. Eu sou animal.